Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo Eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês E essa semana já começou com uma notícia muito boa pra quem tem a Playstation Plus Porque hoje foi lançado lá na Nova Zelândia o novo pacote gratuito pra quem tem a Playstation Plus Todo mundo tá ligado que a Playstation Plus, né, sempre teve parceira com o Fortnite Desde o início do jogo, né, lá em 2017, vários pacotes já foram lançados aí dentro do jogo E pelo jeito o próximo pacote vai ser lançado aqui no Brasil já nas próximas horas E esse pacote contém dois itens, a skin rara do Point Patroller, como dá pra ver na tela Uma skin, né, bem daorinha até E vem junto também a sua mochila chamada Raycon Strike Uma mochila bem simples até, mas é claro, né, assim como todos os itens aí da Playstation Plus Também tem esse estilo aí das cores azul com branco, tá ligado? Pra tudo ficar no mesmo tema e no mesmo estilo Então se você possui a Playstation Plus, né, fique ligado Esse pacote vai aparecer muito em breve E você pode pegar de graça na sua conta esses dois novos itens E um detalhe muito, muito importante É que quando esse pacote aparecer pra você pegar Vai sumir o pacote que está atualmente aí na Playstation Plus, tá ligado? Que no caso é esse pacote aí que eu estou mostrando na tela para vocês Por isso, se você tem a Playstation Plus e ainda não pegou esse pacote na conta Corre que ainda dá tempo de você pegar Ele ainda está disponível Então corre, né, afinal são itens gratuitos Que você pode adquirir na sua conta também Então se você conhece algum amigo, né, que tem a Playstation Plus Mande esse vídeo pra ele com certeza Ele vai ficar muito feliz de saber dessa notícia, né Que em breve vai ser lançado um novo pacote da Playstation Plus Aí dentro do Fortnite E manos, olhem só, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre a atualização dessa semana Por enquanto, nada foi anunciado pela Epic Games Mas possivelmente nessa semana Vai ter uma atualização massiva No caso, aí da versão 12.40 E todo mundo sabe que atualizações massivas Sempre trazem muitas novidades no jogo Então com certeza vão ter mudanças no mapa E olhem só, algumas dessas mudanças Já foram vazadas pela própria Epic Games Porque há duas semanas atrás Quando teve a última atualização massiva Foi colocado lá naquela cabana de madeira Que fica no bosque choroso Esse quadro, né, que mostra o mapa do Fortnite Só que como dá pra ver Tem vários X vermelhos pelo mapa Que como já falei no canal Tem relação com desafios secretos Dos gnomos e também dos ursos Mas o que interessa mesmo É que esse mapa, na verdade Ele é um pouco diferente do mapa atual do jogo Ele tem algumas mudanças E esse post publicado lá no Reddit Comenta sobre essas mudanças Olhem só A mudança mais nítida, com certeza É lá no Yacht Todo mundo sabe que o Yacht Desde o início dessa temporada Fica lá em cima de Xamnesha Muscantes Mas nesse mapa o Yacht Tá exatamente do lado direito De Xamnesha Muscantes Indicando que pelo jeito Ele vai se mover E aquela pequena ilha Que fica perto do Yacht Desapareceu também nesse mapa Como dá pra ver aí na tela E outra mudança que dá pra perceber É que tá faltando uma parte do rio Ali no bosque choroso Pelo jeito essa parte do rio Vai ser coberta ali no mapa, tá ligado? E uma curiosidade muito bacana É que essa parte do rio Fica exatamente do lado Aí da cabana de madeira Que você encontra esse quadro Aí no mapa do game E o outro detalhe super interessante É que vocês estão ligados Os telescópios dos Gnomos Que fazem parte dos desafios secretos Então Eles ficam exatamente ao redor Aí dessa parte do rio Que pelo jeito Vai ser coberta no mapa Nas próximas semanas Então já tem um pessoal Comentando que os Gnomos Vão ter relação Com essa pequena mudança no mapa Só que claro né Por enquanto nada confirmado Então fique ligado Porque possivelmente Nessa semana Na atualização massiva Vão ter algumas mudanças No mapa, ok? E outra coisa Que pode estar chegando No jogo muito em breve É o novo item Recentemente Foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Pelo Licker Firemonkey Um novo item Chamado Misty Bulp Acho que é assim que você fala Eu não sei a tradução correta Mas é como se fosse Golpe, Nebuloso Alguma coisa do tipo Mas um detalhe Muito interessante É que esse item Na verdade Vai ser um novo tipo de bazuca Um lançador de foguete E a habilidade especial dele É que ele pode bloquear helicóptero Então já tem um pessoal Comentando que esse item Na verdade Ele vai ser lançado somente Para bater helicópteros Na partida Uma parada muito interessante Com certeza E já foi encontrado Dentro dos arquivos O áudio desse item Que no caso É esse áudio aí Olhem só Então fiquem ligados Porque esse item Pode ser lançado Muito em breve Quem sabe Já nessa semana Mas por enquanto Apenas um vazamento Nada confirmado E eu percebi Que já tem um pessoal Comentando Que esse item Vai ser muito chato Já que vai ser somente Para bater os helicópteros Nas partidas Só que como falei Nada confirmado Que o item Vai ser lançado Muitos itens Que foram vazados No passado Nunca foram lançados Até hoje No jogo Então se tiver outra Informação sobre isso É claro E eu vou atualizar vocês Aqui no canal E ainda falando Sobre vazamentos O Licker Firemonkey Também acabou encontrando Dentro dos arquivos Um áudio bem misterioso Que tem relação Pelo jeito Com novos desafios secretos Que vão ser liberados Em breve Ainda nessa temporada Olhem só o áudio Que ele encontrou Nos arquivos Por isso Se novos desafios secretos Forem lançados Quem sabe Já nessa semana É claro Eu vou trazer tudo Aqui no canal Para vocês Ok? E galera Quem acessa bastante O Twitter Com certeza Percebeu Que nesses últimos dias Ficou em alta Lá no Twitter A hashtag HipFortnite Já que um pessoal Da comunidade Começou a comentar Em peso Como que tá ruim A situação atual Do jogo Que a Epic Games Não escuta A comunidade E esse tipo de coisa Só que isso Acabou deixando Um clima bem negativo Na comunidade O pessoal Só reclamando Do jogo E tudo mais Então por conta disso Ontem O pessoal Tava comentando Coisas opostas Lá no Twitter A galera Começou a escrever A hashtag Thank you Epic Games Agradecendo tudo de bom Que já teve No Fortnite Tudo de bom Que a Epic Games Já fez pra gente Tá ligado? E eu percebi Que no meio Dessa treta toda Da galera Xingando Fortnite E tudo mais Não é que o pessoal Tipo Não quer mais jogar o jogo Mas sim Que quer que a Epic Games Faça algumas mudanças Ou adicione coisas novas No Fortnite E esse post Eu achei muito interessante Que o cara Comentou algumas sugestões Para serem colocadas No futuro do jogo Olhem só Ele colocou lá em cima Para a Epic Games Adicionar o campo de visão Para você poder configurar De 80 a 100 Com certeza Será uma parada Bem bacana Para remover O SBMM Se você não sabe É o skill base Do matchmaking Tá ligado? As partidas por habilidade E forçar o crossplay Aí em partidas públicas Para bufar A pump Para dano de 80 90 100 105 110 Adicionar 25 De vida A cada eliminação Adicionar 25 De cada material A cada eliminação Também Como se fosse a metade Do modo sifão Aumentar em 20% O farm de material Remover as pistolas Épicas e lendárias De baús lendários Sinceramente Eu concordo demais Com essa sugestão aqui Manos Porque sem brincadeira A cada 10 baús lendários Que eu abro 9 deles tem pistola O que é muito Muito irritante mesmo Para adicionar Um novo tipo de baú Que fica em locais Específicos do mapa Que tem somente Itens de cura E itens extras Assim como as lhamas Para diminuir O tamanho máximo De bayacuras Que você pode carregar Na mochila Para dois Assim deixando a bayacura Não tão apelona Quanto é atualmente Para separar O loot De partidas públicas E de partidas Do modo arena E de torneios Para colocar de volta As safe zones Que se movem Dentro da tempestade Em partidas públicas Para nerfar Assistência de mira De controles De jogadores Que jogam no pc Para adicionar As configurações De gráfico Nos consoles E também Para colocar Um novo tipo De modo De somente bots Para novos jogadores Que tem uma conta Abaixo do level 15 Sinceramente Eu gostei bastante De algumas sugestões Que ele colocou Aqui E o pessoal Gostou muito Também Claro né Tem algumas Que eu não gostei Acho bem difícil Mesmo a Epic Colocar no fortnite Mas quem sabe Se a Epic Colocasse algumas delas Dentro do jogo No futuro A galera Não reclama Tanto assim Com a situação Atual do jogo Já que realmente Ultimamente O pessoal Está reclamando Demais com fortnite Tanto é Que como acabei De falar A hashtag Hip fortnite Ficou em alta Lá no twitter Então deixe Embaixo nos comentários Se você concorda Que algumas dessas Sugestões Ainda tem que ser colocadas No futuro Para dar uma melhorada Na situação atual Do fortnite Ou não E por fim Gorizado O último assunto Que eu separei aqui É esse vídeo Postado lá no reddit Pelo usuário Chamado Whitestar75 Tipo assim Ele estava jogando Uma partida Do modo solo E estava ele Versus o último oponente Ou seja 1v1 Aí no finalzinho Da partida E os dois Estavam aí Com um bait Na mochila Certo E os dois Foram dar um tiro De sniper Um no outro Só que o cara Que estava gravando Ele deu um tiro Tipo assim Um milésimo Antes do outro E por conta disso Ele acabou ganhando A partida Olhem só Esse vídeo aí Como deu pra ver Manos Apareceu o trajeto Do tiro Do oponente E o tiro Foi muito certinho Deu pra ver A bala Tipo na cara A linha do cara Que estava gravando Ia acertar o headshot Com certeza Só que o cara Que estava gravando Deu um tiro Um pouquinho antes E por conta disso Ele venceu a partida Um vídeo bem legal Que eu achei bacana Mostrar pra vocês Digamos que Quando se trata de sniper A velocidade do tiro É bem importante Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Que nessa semana Possivelmente Vai ter uma atualização Massiva Com certeza Vão ter muitos vazamentos E pelo jeito Vão ter algumas mudanças No mapa Bem interessantes também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro seu amigo Que tem a Playstation Plus Pra ele ficar ligado Nesse novo pacote Gratuito Que ele consegue Na conta Uma skin Uma mochila Que vai ser lançado Muito muito em breve Uma notícia Bem legal né Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 E aí